Skitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! Biu-au! Domingo Num domingo de manhã, a mamãe estava indo à academia, deixando cookie, candy e pudding em casa com o papai. Estou indo fazer meus exercícios. Divirta-se, tá? Eu vou cuidar bem das crianças. Vão ficar bem sem mim? Nós vamos ficar bem, mamãe. É, não ficamos entediados com o papai. Sim, vocês têm razão quanto a isso. Tchau, meus amores. Vai, papai! Vamos brincar de boneca? Ai, vamos jogar xadrez. E dardos! Ai, tudo bem, minhas lindas crianças. Boneca, xadrez e dardos. Legal! Miu-au! 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 Mas onde estava o papai? Vamos! Não vai brincar com a gente? Claro, eu estou indo, meus lindos filhotinhos. O plano é, a senhorita Kirilu tem que experimentar todos esses vestidos. Peguei o tabuleiro, eu jogo com as brancas. Dardos magnéticos! Segura o alvo, papai! Parece divertido. Tá legal? Vamos lá, legal. Opa! Ah, não! O papai voltou a dormir. Então, os gentis gatinhos deixaram seu pai trabalhador ter sua merecida soneca. Mais ou menos. Acorda aí! Cuti, 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 cuti! Ai, massagenzinha. Como a gente vai acordar ele? Eu tenho uma ótima ideia que pode dar certo. A gente joga água nele e ele acorda. Mas, Puddy, se ele se molhar, ele pode pegar um resfriado. Bom, podemos colocar alguma coisa bem alta e barulhenta do lado dele. Papai! Mas, Cookie, isso provavelmente o assustaria demais. Como vamos acordar ele? Talvez seja melhor não acordar. Por que não somos legais e deixamos ele dormir? Quando ele acordar, ele vai estar cheio de energia para brincar com a gente. Boa ideia! Shhh! Miuau! 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 Boa noite! Será que ele já dormiu bastante? Ainda não! E agora? Bom, pode ser que sim. Não sei direito. Não era para ele estar acordando? Esperem aí. Deixem comigo. Alô, se perguntarem, estou na fábrica inspecionando chocolates. Hora de dormir. Eu tive uma ótima ideia. Quando a mamãe canta para mim, eu durmo muito melhor. Por que não contamos para o papai? Quietinhos, ele dormiu. Por favor, não façam piu. Papaizinho, vá sonhar. Papaizinho, vá sonhar. Vamos brincar quando acordar. Oi, eu tô vendo que se divertiram bastante brincando com o papai. Acordem, meus dorminhocos. A mamãe chegou. Eu tô 100% acordado. Mais alerta do que nunca. Vamos, crianças, levantem. Não podemos dormir mais um pouquinho. Afinal, hoje é domingo. Bom, é verdade. Vocês podem dormir. Mas eu e o papai vamos nos divertir lá fora, brincando com esse frisbee. Oh, que legal! Isso vai ser divertido. Quê? Você nos trouxe um frisbee? Que demais! Miau, 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 miau! Seja tirando uma soneca ou brincando juntos, domingos são dias de se passar com a família. Papai Noel e a Fada do Gelo Numa manhã de inverno, os Kirikats viam a neve derretendo pela janela. A neve tá quase derretendo e o fim de ano tá chegando. O Papai Noel ainda vem mesmo sem ter neve. Tenho certeza que a Fada da Neve vai fazer mais. O Papai Noel e a Fada da Neve vão ter muito o que fazer nesse final de ano. Vamos convidá-los pra nossa casa. Assim, eles podem descansar bastante e fazer mais neve presentes. Que legal! Vamos convidar o Papai Noel e a Fada da Neve pra vir. Ah, que gentileza, meus amorzinhos. O Papai e eu vamos ficar felizes em convidá-los. Isso, é! Inclusive, eu vou ligar pra eles agora. Miau! Miau! Bruta do Papai Noel, desculpe. Estamos todos ocupados fazendo presentes e neve agora. Por favor, ligue mais tarde. Feliz fim de ano pra você e sua família. Ah, caiu na caixa postal. Mas parece que eles estão muito ocupados. Vamos lá, digam logo. A Fada da Neve e o Papai Noel vêm? Bom, ah, ah... Sim, eles estão vindo. Os dois, hoje à noite. Legal! Miau! 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 Se eles não podem vir, nós vamos ter que nos tornar a Fada da Neve e o Papai Noel. Essa é uma ótima ideia, querida. Vamos precisar de fantasias. Mas a loja estava quase sem fantasias. Eu acho que essa fantasia é um pouco pequena demais. E essa aqui tá parecendo grande demais pra mim. Isso vai ser um problema. Os Kirikets estavam muito animados pra conhecer o Papai Noel e a Fada da Neve. Legal! Ho, ho! Ho, ho, ho! Miau, meus gatinhos lindos! A Fada da Neve é tão grande pessoalmente, não é? Bom, eu tenho que admitir que adoro docinhos de Natal. Ah, igual o nosso papai. Você também ri igualzinho ao nosso papai. Bom, é que lá no Polo Norte, de onde nós viemos, todo mundo ri exatamente assim. Ho, ho, ho! 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 Por que nós não tomamos uma xícara de chá? Tomem cuidado, tá quente. Por que a voz do Papai Noel pareceu a da nossa mamãe? É porque o Papai Noel adora bebidas geladas e não quentes. Bebinas quentes deixam a voz dele fininha. E que tal nós fazermos a dança da neve? O que vocês acham, pessoal? Dança da neve? Legal! Aí vai voltar a nevar. Parece que eles não conseguiram reconhecer a gente, querida. Você ficou lindo com essa trança. Devia deixar o cabelo crescer. Ei, Papai Noel. Dá pra ver que você tá dançando com bastante energia. Pois é, parece que você já descansou bastante. Isso significa que vocês vão fazer nevar bastante lá fora de novo? Oh, nevou? Oh, 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 oh! Sai de cima de mim, barba! Ei, aquele ali é o nosso papai! É, e aquela ali é a nossa mamãe. Eu já sabia que eram vocês o tempo todo. Por que vocês dois se vestiram de Papai Noel e Fada da Neve? Ah, é que o Papai Noel e a Fada da Neve de verdade não puderam vir aqui hoje à noite. Eu acho que vocês são o Papai Noel e a Fada da Neve mais legais de todos os tempos. Olha lá, pessoal! Já começou a nevar. É por isso que o Papai Noel e a Fada da Neve estavam tão ocupados hoje. Fazendo neve pra todo mundo. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Crianças, a mamãe, Papai Noel e o seu Papai Fada da Neve trouxeram alguns presentinhos pra vocês abrirem. A Mamãe Noel e o Papai Fada trouxeram alguns presentes para os gatinhos. Que eles abriram enquanto a neve caía lá fora. Deixando a cidadezinha no maravilhoso clima de inverno. Colegas de xadrez Um dia, Pudding levou seu tabuleiro de xadrez para o playground. Oh, Cookie! Você quer jogar xadrez comigo? Não é uma boa, Pudding! É chato jogar com você porque você sempre vence! Ei, Kent! Você quer jogar? Mas eu não sei jogar. Ah, que ótimo. Eu quero me tornar um grande jogador de xadrez, mas não dá pra praticar com ninguém. Pudding, a gente pode pedir pra algum amigo nosso jogar xadrez com você. O que acha? Pois é. A gente vai achar alguém muito bom pra jogar com você. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! A primeira amiga que aceitou jogar xadrez com o Pudding foi a Cupcake. Mas, Cupcake, por que só você tá mexendo seu cavalinho? O nome da peça é Cavalo. Gosto de mexer ele porque é o mais bonito. Pronto, cheque mate. Você perdeu o Cupcake. Ah, nem ligo. Vou pegar umas fitas coloridas. O próximo jogador foi o Smudge. Eu vou querer jogar com as peças pretas. Ah, eu peguei o seu peão. Acabei de pegar o seu cavalo. Peguei mais um peão. Ih, cheque mate. Ganhei de novo. Opa, já ganhou. Eles viram que achar um bom jogador de xadrez não seria tarefa fácil. Ah, eu vou mexer isso aqui. Não, espera. Aqui. Ou aqui. Ou o que tava aqui. Ah, quer dizer, eu vou mexer essa outra peça aqui, tá? Mustard, peguei o seu bispo. O quê? Eu gostava tanto desse bispo. Ele era a minha peça favorita no jogo. Não quero mais jogar. Finalmente, o inteligentíssimo Dart apareceu para jogar xadrez com o Pudding. Acredite ou não, eu nunca joguei xadrez antes. Uau! O quê? Achamos que seria um especialista em xadrez. Então, o Pudding explicou para o Dart como as peças se movimentam no xadrez. Por que o cavalo só se mexe desse jeito? Por que não pode galopar pelo tabuleiro? E por que o rei só pode se mexer um quadrado de cada vez e a rainha pode ir pra qualquer lugar? Bom, oh, é que são as regras do jogo. É, desculpa. Xadrez realmente não é pra mim. Mas sem ninguém pra me ajudar a praticar, eu nunca vou ser um campeão de xadrez. Eu nunca vou ganhar nenhum troféu. Troféus? Ei, esperem aí. O papai não tem troféus nas estantes do escritório dele? É. O papai deve jogar xadrez muito bem, Pudding. Bom. Se é que mate. Uma bela jogada, Pudding. Mas como ele venceu tão rápido? Você é campeão e tem tantos troféus de xadrez. Eles não são meus. São da mamãe. Ela jogava xadrez na escola e ganhava todas as competições. Porque ela era a melhor. Eu tive uma ótima ideia. Vamos chamar a mamãe agora. Cheque, mate. Nossa, isso foi demais. Bom, Pudding, você jogou muito bem. Parece que vai ser da nossa família o futuro campeão mundial. Legal! Miu-au, 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 miu-au. O papai surpreendeu todo mundo ao fazer um bolo de tabuleiro de xadrez. O seu pai pode não ser um campeão de xadrez, mas ele é mestre em sobremesas. Cheque, mate. E foi assim que o Pudding encontrou uma oponente à altura. E o papai inventou uma maravilhosa guloseima para a hora do chá. O concurso de beleza. Um dia, a amiguinha dos Kirikets, que adora coisas bonitas, veio à casa deles. Nós vamos convidá-los para participar de um concurso de beleza bem divertido. O vencedor vai ganhar um ótimo prêmio. Que demais! Miu-au, 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 miu-au. Concurso de beleza, não é? O que significa beleza exatamente? Como sabemos quem merece o prêmio? Será que algum dos nossos amigos pode nos dizer o que significa beleza? Eu não tenho certeza, mas para mim, isso aqui é beleza. Eu não sei o que é beleza, mas sei o que é susto. Bom, eu acho que a mais bonita de todos vocês é a Candy. Porque vocês são meninos e ela é menina. Como assim? Meninos não podem ser bonitos? Ótimo, como a gente descobre que é beleza para ganhar o grande prêmio? A Cupcake adora coisas bonitas. Então ela deve achar que os gatos do panfleto são bonitos. Tá bom, vamos dar uma olhada. Um terno preto com uma gravata borboleta. Bigodes enrolados. Um vestido brilhante, penteados chiques. E alto, alto! Que bonito! Os gatinhos achavam que tinham que parecer com os gatos do panfleto. Mamãe! Papai! Nós precisamos de ternos pretos já! E gravatas borboleta. Eu preciso de um vestido brilhante, um grande penteado e sapatos bem altos. E precisamos enrolar os bigodes. E também vamos precisar pintar as unhas. Que bobagem! Por que precisam disso? Porque precisamos ficar bonitos como os gatos do panfleto. Aí seremos os vencedores! É! Ah, seus gatinhos bobinhos e lindinhos. Vocês acham que beleza é o que você veste ou o seu penteado? É, achamos. Que beleza era o que tinha na foto do panfleto. Nem um pouco. Na verdade, é bem diferente. O que acham dessas lindas pinturas? Ou essa linda música aqui. Podemos ver lindas flores. Ou talvez o lindo pôr do sol. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a beleza está em toda parte? Isso! Mas a beleza também está dentro de nós. Dentro de nós? Isso aí! O melhor jeito de mostrar a sua beleza ao mundo é pelas suas ações e não pela sua aparência. Eu tive uma ótima ideia! Ei, isso aí! Mandaram bem! Nossa, vocês estão muito lindos. Vai ser difícil de escolher. Agora com vocês, os nossos últimos participantes. É pra ser um concurso de beleza. Não poderiam ter colocado uma roupa bonita e feito um penteado? Viemos apresentar outros tipos de beleza. Essas são algumas coisas que achamos bonitas. Que lindo! Nossa, mas que lindo! Ah, incrivelmente maravilhoso! Parabéns! Isso foi muito lindo! Obrigada por nos mostrar os diferentes tipos de beleza dos gatinhos. Vocês merecem receber o grande prêmio! E, escuta, sabia que ele sabe pintar paisagens lindas? E ele sabe tocar músicas muito lindas no violino. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! E o concurso de beleza da Cupcake acabou se tornando uma linda celebração de como todos nós somos cheios de beleza, tanto por dentro quanto por fora. Os Bombeiros Em um dia feliz, os Kitty Cats ganharam um enorme caminhão de bombeiros de mentirinha e capacetes de bombeiros. Olha, papai! O caminhão deles é igualzinho ao que o senhor dirige no trabalho todo dia. O pai do Dart é bombeiro e dirige um caminhão de bombeiros de verdade. Gente, isso deve ser tão legal, dirigir um caminhão com sirene pra todo mundo deixar você passar! Isso, e usar capacetes bem brilhantes. E passar todos os dias fazendo várias coisas de herói. Meninos, se vocês quiserem, eu posso marcar uma visita de vocês ao Corpo de Bombeiros. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Finalmente, o grande dia da viagem ao Corpo de Bombeiros chegou. Olá! Oi! Uau! Esse caminhão de bombeiros é igualzinho ao nosso, só que é enorme! Deve ser demais andar nele! Bom, na verdade, Cookie, bombeiros têm um trabalho bem difícil que exige bastante esforço. O nosso operador observa o mapa da cidade. Bom dia! Bom dia, jovenzinhos! Se alguém disparar um alarme de incêndio, vai aparecer no mapa nos indicando onde é o incêndio. Ah, que pena que não tem nenhum alarme no mapa. Eu adoraria apagar um fogo de verdade. Um incêndio nunca é coisa boa. Seria melhor se essas luzes não se acendessem. Bombeiros de verdade têm que estar prontos para a ação a cada momento do dia. É por isso que treinamos pesado todos os dias. Venham comigo! Em primeiro lugar, um bombeiro tem que estar em excelente forma física. Em segundo lugar, bombeiros têm que se vestir rápido. Incêndios têm que ser apagados com rapidez. Kuki foi rápido em se vestir, mas cadê o seu outro sapato? A Kendi se vestiu completamente, mas foi devagar demais. Isso é muito mais difícil do que eu achava que fosse. Precisamos trabalhar juntos perfeitamente. Precisamos saber o que estamos fazendo para que não haja nenhuma surpresa indesejada. Agora vocês viram que é bem mais difícil ser bombeiro do que andar num caminhão enorme e usar um capacete brilhante. É preciso que exista muito treinamento. Eu achava que era bem mais fácil ser bombeiro. É, você tem que treinar bastante e enfrentar incêndios assustadores. Nós, crianças, nunca vamos apagar um incêndio de verdade. Eu tive uma ótima ideia. Alarme de incêndio! Tem um incêndio na casa da árvore! Vamos, bombeirinhos! Alguém me ajuda! O fogo foi apagar e todo mundo está seguro! Fizeram um ótimo trabalho, gatinhos! Dá para perceber que vocês andaram treinando! Eu e meu pai trouxemos esses brasões de treinamento para vocês. Algum dia vocês serão ótimos bombeiros! Que legal! Miu-au, 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 miu-au! Os Kirikats aprenderam muitas coisas no corpo de bombeiros. E também se divertiram, fazendo de conta que são bombeiros. Os Super Gatos Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam lendo gibis bem legais de super-heróis. Que legal! Dá uma olhada no Gato Clarão. Ele solta a luz pelos olhos como se fossem lanternas. E o pelo gato tem o poder especial da penugem extrema. Isso, mas o Gato Rai é o melhor de todos. Olha só como ele atira raios pelas patas. Olha, ser super-herói é muito demais. Aham! Todos eles têm algum tipo de poder super-incrível. Aí, por que nós não brincamos de super-heróis? Podemos criar as próprias fantasias de super-heróis. E super-nomes! E nós podemos ter super-poder e super-demais! Super! Miu-au, 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 miu-au! E assim, os empolgados super-kiri-kats começaram a criar suas fantasias. Capitão Força! Gato de capa! Garota Miau! Au-hid-kati! Uau! Vocês parecem super-heróis de verdade. Mas acontece que super-heróis precisam de alguém para salvar. Eu posso ser a gatinha linda em perigo. Eu fico esperando ser resgatada e um de vocês pode salvar o dia. Ai, boa ideia! Então podem deixar que eu a salvo, porque o meu super-poder é voar! Minha nossa, por favor, alguém me salva! Que terrível! O vestido dela vai ficar molhado. Ha-ha! Você é o meu super-herói, muito obrigada. Não! Esse resgate é trabalho para o Capitão Força! Com os meus super-músculos! Minha nossa, alguém, por favor, me salva! Tá vindo um meteoro! Não parece nada legal! Oh! Você é o meu super-herói, Capitão Força! Mas esperem aí! Eu mesma posso fazer o resgate aqui! Eu sou a Garota Miau e movo as coisas com minha mente incrível! Minha nossa, alguém, por favor, me salva! Ah, não! É um incêndio! Minha super-heroína favorita, a Garota Miau! Além disso, a Cupcake é minha amiga, então quem deveria salvá-la é a Garota Miau! Todos nós somos amigos da Cupcake! É, ela que deveria decidir quem vai salvar! Ei! Tô pronta pra ser resgatada, gente! Quando quiserem, eu tenho medo de altura! Cupcake estava fingindo ser uma gata presa na árvore! O gato de capa está pronto para fazer o resgate! É hora do resgate! Você já foi salva, Cupcake! Pode descer! Espera, gato de capa! Lá vem a Garota Miau! Eu vou lhe trazer de volta para o chão com minha mente incrível! Hora do resgate! Pronto, pode descer! Mas que graça tem isso? Seria estranho eu mesma descer da árvore! Que tipo de resgate é esse? Ah, nós na verdade não temos super-poderes, você sabe disso, né? Então nós não vamos poder te salvar de verdade! Não acredito! Então eu não deveria ter subido aqui, né? Minha nossa, alguém me salve, por favor! A Cupcake vai cair em cima de um cacto! Ah, não! Ah, não! Socorro! 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 Eu tive uma ótima ideia! Cookie, segure e cisme o tronco da árvore! E você, Pudding, pegue a capa do Cookie e puxe ela o mais forte que você puder, tá legal? Já pode pular, Cupcake? Minha nossa, vocês três salvaram a Cupcake mesmo! Que legal! Com o super-poder do cérebro da Candy, os músculos mega-fortes do Pudding, e a super-capa do Cookie! Ha-ha! Muito obrigada! Vocês todos são meus super-heróis! Trabalhando juntos, solucionamos quase qualquer problema! Super! Miu-au, 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 miu-au! Vocês podem me salvar depois? Também quero! E eles descobriram que o trabalho em equipe era o verdadeiro super-poder! Eles foram uma verdadeira super-equipe! Os Super Kitty Cats! Os Detetives! Um dia, Cookie, Candy e Pudding decidiram brincar com seus brinquedos preferidos! Glup, glup, screep! Glup, glup, vrum! O meu carro-peste é demais! Mas a Candy não conseguia achar sua preciosa bonequinha! A Senhorita Kirillou sumiu! Pelo jeito, você perdeu! Eu sei como se sente, porque eu sempre perco as minhas coisas! Você deixa seus brinquedos por aí, mas eu cuido da minha boneca! Deve ter deixado ela em algum lugar! Talvez ela apareça! Sei lá, um dia! Talvez quando a gente tiver 100 anos! Mas eu quero a Senhorita Kirillou já, e não daqui a 100 anos! Se o Porlock Holmes, o grande detetive, estivesse aqui, ele nos ajudaria a encontrá-la! Eu tô lendo sobre o hiper-mega método de dedução dele! O que você falou? Dedo de quê? Método de dedução! Significa que você tem que pensar bastante em alguma coisa que você perdeu e ir procurar! É praticamente o jeito mais genial de se procurar pelas coisas! Elementar! Não funciona! O Porlock Holmes só existe em livros, ele não pode me ajudar! Mas, nós podemos nos tornar grandes detetives e achar a Senhora Kirillou! Que legal! Mewow! 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 Então, Senhorita Candy Cat, qual era exatamente o tamanho da sua boneca perdida? Mais ou menos desse tamanho, senhor! Desse tamanho, é? Grande demais pra perder na grama! Ah! Eu senti um lugar onde pode estar escondido! Oh! Eu tô bem! É bem escuro! Oi! Achei alguma coisa! A Senhorita Kirillou? Melhor ainda! O chapéu velho do papai! Tem um visitante morando nele! Como que o chapéu do papai virou apartamento de coruja? Ele deve ter deixado jogado por aí! Então, Senhorita Candy Cat, diga qual foi o último lugar em que viu a Senhorita Kirillou! No tanque de areia, senhor! Estávamos fazendo castelos de areia e começou a chover! Então é isso! A sua boneca deve estar enterrada na areia! Achou alguma coisa? Acho que sim! É a minha bonequinha? Melhor ainda! Um dos meus carrinhos, uma meia fedorada do Putin e uma topeira! Ha! Por que o meu carro estava enterrado na areia? Elementar, meu caro Cookie! Você não guardou onde deveria! E onde você colocou a Senhorita Kirillou? Eu não sei! Talvez não sejamos grandes detetives! É claro que somos! Você me fez pensar! Vamos achar o carrinho da minha boneca! Quando a chuva começou, eu coloquei a Kirillou dentro do carrinho dela! Essa pode ser uma peça-chave do quebra-cabeça, Senhorita Candy Cat! Vai na frente! E assim, os três detetives saíram em busca do carrinho desaparecido da boneca desaparecida! Eles procuraram para cima e para baixo! Nem sempre foi fácil! Mas detetives de primeira nunca desistem! Achei um rastro! Rastro de carrinho de boneca? Possivelmente! Onde será que vai nos levar? Vamos seguir! O rastro misterioso levava até a própria casa dos gatinhos! Ah! Achei, pessoal! Mas o carrinho tá vazio! Ei! O que esse fio tá fazendo aqui? Ah! É o cabelo da Senhorita Kirillou! Olha só! Tem mais um ali! Os gatinhos detetives seguiram os fios! Achamos! Parece que a mamãe é a culpada no mistério da boneca perdida! Sim, 100% culpada! Eu a achei no carrinho toda molhada! Então eu trouxe o carrinho pra dentro de casa e coloquei pra secar! Obrigada, mamãe! Acho que isso significa que o caso foi resolvido! Quando terminar de brincar, guarde sua boneca no lugar certo! Eu achei o meu carrinho perdido e amei a fedorenda do Pudim! Opa! Ha! Olhem só, meus pequenos detetives! Adivinha quem conseguiu uma cópia do jogo de tabuleiro do Purlock Holmes novinha? Que demais! Ser detetive é muito divertido, mas é bom guardar seus brinquedos no lugar certo pra poder achá-los quando quiser se divertir de novo. Oi, cineastas! Um dia, Cookie Candy e Pudim estavam empolgados com um novo projeto. Que barulho é esse? Parece uma baleia! É o papai! Oh, olá, crianças! A gente quer fazer um filme, mas não sabe como! Bom, vocês vão precisar de um diretor, um roteirista e um cameraman! Mas o que são essas palavras? Bom, o roteirista é o que inventa a história. O diretor diz o que os atores têm que fazer e o cameraman grava tudo com a sua câmera. Ei, eu gosto de criar histórias. E eu gosto de dizer o que as pessoas têm que fazer! Acho que ser o cameraman é o que sobrou pra mim. Ah, o problema é que eu não tenho nenhuma câmera. Não precisa. Hoje em dia dá pra fazer filmes com o celular. Mamãe! Nós vamos fazer um filme! Pode emprestar o celular pra gente poder usar como câmera? Mas é claro! Cuidado pra não perder! Legal! Miu-au! 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 O elenco do filme chegou! O Boris, o Chase e a Cupcake! Miau! Por que essas roupas? É pro nosso filme ser sobre piratas! Mas eu sou a linda e maravilhosa princesa pirata! Eu sou um pirata alienígena do planeta Arr! Piu-piu-piu! Eu, é claro, sou um palhaço pirata tradicional. Me chamem no meu trailer. Dá pra fazer funcionar, mas antes precisamos de um navio. Uma vassoura e um lençol transformaram o sofá em uma grande embarcação. Ei, já ligou a câmera? Aham! Tá legal! Então, ação! Ação quer dizer faça alguma coisa! Ou o filme vai ficar chato! Ei, e se a gente balançasse o navio como se tivesse uma tempestade? Ah, e eu posso pular também. Afinal, eu sou um palhaço. E eu posso cair sem me machucar. Corta! O que foi isso? Opa! Acho que o navio afundou. Miu-piu! Como é que eu vou trabalhar assim? Espera pra ouvir o que vem depois. Um ataque de baleia. Mas quem vai interpretar a baleia? E quem mais? Ele já passou o dia todo praticando sons de baleia. O papai era um talento nato. Uau! Eu sou uma baleia! Uau! Eu acho que tá na hora da minha canção agora. Ah! Ei, não era pra vovó estar no filme. Ah, entendi. É uma ligação. Oi, vovó. Não, não é a mamãe. Sou eu, o Puddin. Eu tô fazendo um filme. Puddin, querido. Tudo... Ah! O bosque é onde eu vou. Lugar melhor não há. Muito feliz estou. Uh! 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 Puddin, conseguiu gravar tudo? Eu não sei. Por que eu perdi o celular da mãe? Essa não. Mamãe vai ficar bem chateada. Nós temos que achar. O nosso filme tá nele. Ah, é aqui que ficou minha sapatilha. Achei o garfo de churrasco. Achei! Não é uma minhoca. Não achamos. O que eu vou falar pra mamãe? Eu acho que eu tenho uma ideia pra essa cena. Mas vou precisar do celular da baleia. A ideia da Candy foi muito boa. E a câmera do filme foi achada. Aê! Naquela noite, eles fizeram a grande estreia do filme. O que faremos se não gostarem do filme? Oi, mãe. Com vocês, Travessuras Felinas! Oh! Muito feliz estou! Atenção, por favor, pessoal. Esse filme receberá o envejado prêmio de melhor filme do ano! Que demais! Mil, 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 mil! Por favor, cineastas, venham até o palco receber esse delicioso prêmio! E foi assim que Cookie, Candy e Pudding fizeram uma obra de arte do cinema. E ganharam um belo Miausca! O Passarinho Falante Um dia, o papai estava ocupado, como sempre, pensando em receitas. Então, o próximo passo é tirar o cookie fresquinho do forno e colocar um pouco de doce cremoso em cima. E conforme derrete, servir com pudim de abora. Isso parece muito gostoso. É bom anotar. Papai, você se chamou? Pudding, pequena Candy e cookie! Papai, o senhor disse que eu tinha sabor de amora. O seu papai acabou de pensar em uma deliciosa receita. Isso! Gatinhos, antes que eu esqueça, adivinhem só! Os vizinhos foram fazer uma viagem e pediram que a gente cuidasse do papagaio deles. A gente vai ter um papagaio de verdade aqui? Legal! Miu-au, mi-au, mi-au, mi-au! Passarinho, passarinho, passarinho! Eu li em algum lugar que papagaios falam. Ele sabe falar? Que demais! Vai, passarinho, fala alguma coisa! Não seja tímido, vai, fala alguma coisa! Talvez ela não goste de falar presa nessa jaula. Pode sair, então. Tá bom, a gente tá ouvindo. Pode ser que ela esteja com fome. O que é que a gente diz? Diz obrigada. Você tem que dizer obrigada. Quem sabe o passarinho prefere um doce? Quer um docinho? Ainda não. Só se disser, por favor. Pode ser que ela seja pequena demais e ainda não aprendeu a falar. A gente deveria ensinar. Os queriquetes tentaram pensar na palavra certa para ensinar ao papagaio. Deveríamos ensinar ela a dizer boom! Aí, quando os vizinhos voltarem, ela vai dar susto neles. Como a gente pode ter certeza que ela só daria susto neles? E se ela começar a dar susto em todo mundo? Então, a gente deveria ensinar a falar parabéns. Essa é uma palavra que todo mundo adora ouvir. Mas, Pudim, a gente só diz parabéns quando alguma coisa boa acontece. Não toda hora. Parabéns! Parabéns! A gente deveria ensinar uma palavra normal e simples, como olá. Tem razão. Ela não vai assustar ninguém se disser isso. Olá! 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 Olá, papagaio! Olá! 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 Ah! Gatinhos, podem ir brincar em outro lugar? Eu escrevi que o último passo da minha receita é olá! E agora, o que era pra fazer depois de tirar o cookie de dentro do forno? Tire o cookie fresquinho do forno, coloque doce cremoso em cima e, conforme derrete, sirva com pudim de amora. O papagaio lembrava a receita do papai perfeitamente. Obrigado! É exatamente isso! Bom, então quer dizer que você sabe mesmo falar? Obrigada! Doce, por favor! Parabéns! Pô! Por que você não disse nada quando a gente pediu pra você falar? Bom, meus amores, talvez vocês que estivessem falando demais. E ela não teve a chance de falar nada. Ah! Nos desculpe, passarinho. A gente deveria ter dado tempo. Passarinho, olá! Boa tarde! Que demais! Miu-au! 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 Obrigada, Cookie! Obrigada, Candy! Obrigada, Pudding! Hora de nada! Naquela noite, todos eles experimentaram a nova receita de biscoito do papai. E o novo amiguinho falou tanto que era difícil acreditar que ele já foi quieto. A Galeria de Arte Os Kirikets estavam ficando com fome depois de caçar borboletas quando encontraram sua amiga, a Mustard. Oi, Mustard! Oi! O que você tá comendo? A bomba de chocolate mais gostosa do mundo. Uau! Deixa a gente dar uma mordidinha? Não mesmo. Se quiserem, vão lá comprar uma. Eles vendem lá na cafeteria, aquela que fica dentro daquela galeria de arte enorme. Cafeteria na Galeria de Arte? Pode nos dizer como se chega lá? Tá bom. Primeiro vocês passam o gato quadrado, vão andando até chegar no gato que grita, e depois cheguem até o gato sorridente. Vocês vão chegar a uma escultura, a do gato pensador. E atrás dela fica a cafeteria. E na cafeteria ficam as bombas. Isso não faz sentido nenhum. Que gato quadrado é esse? Ah, eu não entendi, mas consegui memorizar. Então, por que não vamos pra casa pra desenhar um mapa pra ajudar? Os Kirikets ficaram bem animados em fazer um mapa do tesouro mais delicioso. Oi, mãe! Podemos visitar a Galeria de Arte? Ah, é ótimo que vocês estão se interessando por arte. Mas eu estou ocupada com o almoço. Peçam ao seu pai. Ele vai adorar levá-los à galeria. Sua mãe disse isso? Eu tô tão ocupado quanto ela. Mas, como é pelo bem da arte, isso aqui pode esperar. Vamos à Galeria de Arte agorinha. Legal! Miu-au, 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 miu-au. A galeria era muito grande e tinha várias e várias imagens. Prestem atenção, crianças. Eu vou ensinar sobre arte. Tem grandes artistas como... Deixa eu ver... Ei, aquele é o gato quadrado. Olha! Vamos! Ele é bem engraçado. Tá bom, esse é o gato sob pedras, duende e bigodes. Hã? Uh, essa é uma obra-prima. O próximo é o gato que grita. Olha lá! Aaaaaa! Essa é uma pintura muito famosa. Se chama O Uivo. Olha, aquele é o gato sorridente. Hã? Essa é a miau na Elisa. Deixa eu ver de quem é. Aquele ali deve ser o gato pensador. Hã? Olhem lá! As bombas! Papai, você pode comprar bombas de chocolate pra gente? Ei, é só por isso que vocês queriam vir aqui, é... A mostarde tinha razão. É a bomba mais gostosa do mundo. É isso que eu chamo de obra-prima. Usar a minha receita pra fazer elas, sabiam? Pode fazer pra gente quando a gente chegar em casa? Eu acho que não. Eu tenho que terminar o meu trabalho. Eu perdi muito tempo levando vocês a uma galeria enquanto vocês queriam uma padaria. Bom, vocês conseguiram o que queriam, vamos embora. É uma pena que o papai não vai fazer bombas de chocolate. Eu gostei muito delas. Eu também, mas eu também gostei do gato que grita. Eu adorei o gato sorridente. Eu achei o gato quadrado bem legal. Mas o papai acha que nós três não ligamos nem um pouco pra arte. Eu tive uma super mega ideia. A gente deveria fazer nossas próprias pinturas. Aí o papai vai ver que o passeio não foi perda de tempo. E logo, a casa dos Kirikets ficou cheia de artistas inspirados. O que estão aprontando aqui? Ah, que maravilhoso! Por que a gente não faz a nossa própria galeria de arte? Meus filhotes, mal posso descrever como gostei de ver essas pinturas. E acho que esse é o melhor jeito de agradecer. Bombas! Os gatinhos concordaram que as bombas de chocolate do papai eram uma obra de arte. Agora nossa casa está igualzinha à galeria. Lindas artes nas paredes e uma cafeteria de primeira. Uau! Que demais! Uau! 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 As bombas de chocolate do papai foram um grande sucesso. E todo mundo concordou que a galeria de arte dos Kirikets ficou quase tão boa quanto a de verdade. O dente de leite. Um dia, durante o café da manhã, Candy sentiu uma coisa estranha. Uau! Eu acho que meu dente está ficando mole. Que legal! O seu dente está começando a cair, Candy! O quê? Mamãe, será que eu vou ficar banguela? Não se preocupe. Você só vai perder os dentes de leite, querida. Quando os dentes de leite caem, outros dentes crescem no lugar. Os permanentes, que vão durar para sempre. O Kuki e eu passamos pela mesma coisa quando pequenos. Eu vou ganhar um dente novinho em folha? Que legal! Miu-au, 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 miu-au! A Candy mal podia esperar para mostrar o dente para os seus amigos. Viram? Olha só! Legal! Dente mole! Que demais! Eu não gostei nada quando os meus dentes de leite caíram. Eu fiquei menos bonitinha. Quando os meus dentes caíram, eu esperava que presas enormes fossem crescer no lugar. Só que não aconteceu. Mas quando perder um dente, pode colocar debaixo do travesseiro. Aí a fada do dente leva o dente embora e deixa um presente para você. Que legal! Eu quero um presente da fada do dente. Parece muito legal. Será que tem como fazer meu dente cair mais rápido? Você pode morder uma maçã. O seu dente vai ficar preso e vai sair rapidinho. Gente, e se eu engolir meu dente sem querer? Junto com essa maçã? Aí a fada do dente não vai poder levar embora. Candy, amarre um barbante no seu dente. Depois, o amarre no para-choque de um carro. Quando ele der partida, o seu dente também vai sair. Quer saber? Seria melhor ainda amarrar em um avião. Mas e se o dente for muito duro e não quiser sair? É só você ir ao dentista se o dente não cair sozinho. Eu fiz isso uma vez. Era um consultório bem escuro e assustador. E o dentista tinha uma máscara bem escura e assustadora. E ele mexeu e mexeu e conseguiu tirar o meu dente de leite. Lá vai o Smudge com suas histórias de terror de novo. Dentistas não usam máscaras escuras e assustadoras. Eles, na verdade, são bem amigáveis. Isso é ótimo, mas eu não quero precisar ir. Eu vou deixar meu dente de leite cair sozinho. Espera. O almoço está na mesa. Vem almoçar, Candy. A Candy não tinha comido nada o dia todo. E o dente dela ainda não havia caído. Já chega. Eu vou ligar para o dentista agora mesmo. Ele vai resolver isso rapidinho. Alô? Eu queria marcar uma consulta, por favor. Mas, mãe, eu não quero ir ao dentista. Eu estou com medo. Não esquenta, Candy. A gente vai com você. É. Vamos lá, então, Candy. Abra bem a boquinha. Olha só o nosso dentinho de leite. Já acabou? Já. E logo você vai ter um dentinho de gente grande. Mas nunca se esqueça. Cuide dos dentes escovando, passando fio dental e vindo me ver. Obrigada, senhor. Agora eu posso dar meu dente para a foda do dente. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Ih! Só um segundo. O senhor vai ter que ficar um pouquinho mais, papai. Os seus dentes precisam de cuidados. O senhor come muito doce. Ah, bom, eu... Eu preciso comer no meu trabalho na fábrica de doces. Todo mundo precisa cuidar dos dentes. Não exagere nos doces. Escove os dentes três vezes por dia. E assim, eles continuarão saudáveis e fortes. O ano novo. Era noite de ano novo e toda a família estava ficando pronta para celebrar. Crianças, hoje não precisam dormir às nove. Podem ficar acordados até meia-noite para receber o ano novo. Pela primeira vez, vocês podem celebrar o ano novo como gente grande. Legal! Miu-au, 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 miu-au! Vamos ficar acordados até tarde. Esse ano novo vai ser demais. O ano novo chega quando o ponteirinho e o ponteirão se encontram. Então a gente só precisa esperar por ele. E cinco minutos depois... Quanto tempo ainda falta? Eu tô meio entediado. Vamos fazer alguma coisa. Que tal ajudar a mamãe? Mamãe, a gente quer te ajudar. Obrigada, meus queridos, mas eu não preciso de ajuda. Tá bom, vamos ajudar o papai. Papai, precisa de ajuda? Obrigado, meus filhotinhos, mas eu tenho que montar esses fogos de artifício lá fora. Bom, não é um lugar seguro para crianças, desculpa. Pessoal, por que a gente não vai assistir TV? Aí o tempo vai voar completamente. É o nosso programa de piradas favorito. Legal! E então, chegaram às 21 horas. Aí, não podemos dormir. Deve ser culpa da TV. O quê? Não, é porque a gente sempre vai dormir essa hora. Mas se eu dormir, vou perder a diversão. Ei, gente, deveríamos colocar balde de água na cabeça. Desse jeito, a gente não vai cair no sono. Tá bom, mas e se a gente derrubar? Oh, oh, oh. Não é bom a gente ficar molhado na virada do ano. Porque como você passa a virada, é como você vai passar o resto do ano. Querem saber? Deveríamos ir lá fora. Tá muito frio pra gente cair no sono. Como vamos passar a virada do ano dentro de um cubo de gelo? Eu tive uma ótima ideia. Por que não passamos o tempo embalando os presentes de ano novo que compramos para os nossos amigos? Assim, nós vamos ficar acordados. Embalar presentes de ano novo pode ser uma coisa muito divertida. Mas também pode ser muito cansativa. Ei, Candy Cookie Pudding, já é quase meia-noite. Olha só. É uma pilha de lindos presentes de ano novo. Vamos deixá-los dormir, querido. Bom é uma pena, mas tudo bem. Podemos tentar passar a virada com eles no ano que vem. A Candy havia ajustado o despertador para que eles não perdessem o ano novo. Bom dia, pessoal. Ah, não. Dormimos e perdemos o ano novo. Faltam 30 minutos para meia-noite. Ainda dá tempo. Eu dormi muito bem. Estou pronto para a festa. E cinco, e quatro, e seis, e dois, e um... E feliz ano novo! Feliz ano novo! Piu-au, 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 piu-au! Os amigos dos Kirikets também conseguiram ficar acordados. Feliz ano novo! Os gatinhos trocaram seus presentes de ano novo. Gente, papai vai soltar os fogos lá fora! A primeira virada de ano novo dos gatinhos teve diversão e fogos de artifício. E foi um tremendo sucesso. E nenhum deles se sentiu sonolento. A borboleta Um belo dia, os Kirikets estavam se divertindo muito no playground. O Smudge está parecendo um fantasma. Uuuu! O que você está tentando pegar aí, Pudding? Borboletas incríveis que eu nunca tinha visto antes para eu poder vê-las com meus próprios olhos. A que eu queria pegar era uma borboleta de arco-íris. Ela tem asas lindas e coloridas. Parece ser muito linda. Eu adoraria ter uma delas. Mas, na verdade, elas não vivem aqui. Borboletas de arco-íris só existem em países tropicais. Os Kirikets voltaram para casa e encontraram uma surpresa esperando por eles. Olhem só, filhotes. O vovô nos mandou uma caixa de frutas tropicais. Isso não é demais. Hum, abacaxi. Ah, uma lagarta! Olha só! É uma lagarta bem grandona. Posso ficar com ela, mamãe? Por favor, e se ela se tornar uma borboleta? Eu acho que sim. Mas não deixe ela ficar andando pela casa. Tenho medo de lagartas. Mamãe, eu prometo que eu não vou tirar os olhos dela. Que demais! Me uau, me uau, me uau, me uau, me uau! Ah, Pudding, tem certeza que essa lagarta estranha e feiosa vai virar uma linda borboleta depois de um tempo? Claro que vai. Eu só tenho que tomar bastante cuidado com ela. Ele uma fez uma borboleta. Você pode mudar de canal, por favor? O nosso programa favorito vai começar. Vão ter que esperar. A nossa lagarta está assistindo a um programa sobre borboletas. Isso já está saindo do controle. E se essa coisa nem virar uma borboleta, Pudging? Ela vai virar. Esperem só um pouquinho. Eu tenho certeza de que você vai se tornar a borboleta mais lindinha de todo esse mundo. Legal! Até que enfim aconteceu. Como? O que aconteceu? A sua lagarta virou borboleta? Bom, ainda não virou, mas vai ser logo. A lagarta fez um casulo e vai sair dele uma borboleta. E se no lugar de uma borboleta sair um besouro bem medonho e gigante? Um besouro rinoceronte ou algo assim? Ou quem sabe pode sair um morcego bem maneiro? Ou talvez saia do casulo uma linda fada mágica. Agora eu fiquei com medo. Minha nossa, olha só! Era exatamente o que eu queria. Uma borboleta arco-íris. Minha nossa, ela é muito bonita. Vamos lá mostrar para a mamãe e para o papai. Que borboleta mais linda. Muito bem, gatinhos. Na verdade, nós não fizemos nada. Foi o Pudding. É. Ele cuidou muito bem da lagarta. Agora a gente só tem que deixá-la sair do jarro para poder voar junto com todas as outras maravilhosas borboletas. Venha nos visitar qualquer dia desses, viu, borboleta de arco-íris? Espero que você fique bem. Tchau. Meus amores, para vocês sempre se lembrarem da sua amiguinha borboleta, eu fiz lacinhos e gravatinhos para vocês. Legal! Miu-au, 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 miu-au! Graças a todo o cuidado de Pudding, a borboleta de arco-íris pode ser encontrada tanto em países tropicais quanto no quintal dos Kiri-Kat. Kiri-TV Um dia, os gatinhos estavam esperando ansiosos pela nova TV que o papai iria trazer, já que a antiga havia quebrado. Olá, gatinhos. Essa é a nossa nova televisão. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Pronto? Prontinha! Já pode ligar! Deixa eu ligar, deixa! Hã? Mas o que ele está falando? Cookie, aumenta o volume! Calma, eu estou tentando! Simplesmente não tem som. Parece que nós vamos ter que devolver para a loja. É a nova, podem trocar por outra. Não precisa levar de volta. Papai vai fazer funcionar. Só vou pegar minhas ferramentas, tá bom? Ei, olha pra mim! Eu estou na TV, gente! Mamãe, papai, olha! Pronto! Agora, ela deve funcionar perfeitamente. Uau, o papai deve ser muito inteligente para conseguir consertar uma TV. Ah, está pior, papai. Ué, que estranho. Papai vai levar na loja e deixar eles consertarem. O papai saiu faz bastante tempo. Vocês acham que o médico da TV vai conseguir consertar? Ah, eu sinto muito. A telinha não sobreviveu. E se a TV precisar usar curativos por um tempo? Será que ela já sarou? Eu não estou conseguindo enxergar nada. E se ela voltar da loja e ainda não estiver funcionando, pessoal? E se ela travar? Eu, o grande porlock Holmes, descobri quem roubou o colar dourado. E essa pessoa é... Oh, não! Espera! Quem foi? Quem? E se ela desligar sozinha? Placar empatado! Últimos segundos do jogo mais dramático da história do futebol. Aguenta, coração! É o último chute e... Hã? O quê? Não façam isso comigo! Amigo! Papai! Mas, papai, cadê a TV? Não se preocupem, crianças. Foi só uma pecinha que estragou. Eles vão consertar e a gente pode buscar amanhã de manhã. O quê? Mas só amanhã? Mas isso é tempo demais! Vamos estar velhos e de cabelos brancos. Nossa, um dia inteiro sem TV! Ah, que saudade que eu tô da TV! Eu tive uma ótima ideia! Vamos pensar em todos os programas que a gente adora assistir na TV e vamos fazer nós mesmos. Desse jeito, a gente não vai mais ficar entediado. Legal! Miu-au, 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 miu-au! Atenção, por favor! O show vai começar! E o Kuki fez um super programa de esporte. O Pudding fez uma incrível previsão do tempo. E também fizeram um lindo show. Fizeram até alguns filmes bem empolgantes. Os Kiri Kats e seus pais distraíram uns aos outros com seus próprios programas a noite toda e se divertiram muito assistindo ao seu novo canal favorito, o Kiri TV.